E ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer, quem diz que você quer Prefere estar comigo, jogando de bolsinho O mesmo espetinho, eu tenho meu valor Prefere que os meus caros, eu não preciso curar seu amor Comigo era só no vulcão, com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado, e eu do homem é ilimitado Só ando em trincarão do mal, com o meu dedo de dois mil e um alto O negro fogo bateu o pão, com esse um esclavado E ele pode te dar tudo, o mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer, quem diz que você quer Prefere estar comigo, jogando de bolsinho O mesmo espetinho, eu tenho meu valor Prefere que os meus caros, eu não preciso curar seu amor Prefere estar comigo, jogando de bolsinho O mesmo espetinho, eu tenho meu valor Prefere que os meus caros, eu não preciso curar seu amor 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 Obrigado.